Fala rapaziada, beleza? Mano, tô gravando esse vídeo totalmente improvisado, véi. Só queria avisar pra vocês que chegou já aqui, beleza? Um item novo, mano. Que no caso é esse item aqui, que custa R$ 65,00. Eu vou tá comprando. Lembrando, esse item tem chance de vir, beleza? Ou tem chance de ser limited aí no futuro. Só que, mano, preste bem atenção no que eu tô falando. Tem chance, beleza? Beleza de virar limited aí, mano. Você clica aqui, beleza? No canto da tela. No canto da tela aqui, você compra o item aí. Se você tiver, né? Recomendo muito comprar, porque como eu falei, tem chance de ser limited. Aqui tá falando limited, né, mano? Mas tem chance também de não vir, né, mano? É possibilidades, véi. Eu recomendo comprar porque possa ser que venha, mano. Se você tem Robux sobrando aí, pá. Recomendo muito tá comprando. Comprei, vou tá aqui equipando. E falta só... Olha, mano, ficou top, véi. Meu avatar, cê é louco, tio. Tá faltando agora só mais um, né? Chegou um ontem, sexta. Chegou um hoje, sábado. E vai tá chegando amanhã, domingo. É... Eu não sei que hora vai ser, mas é só você tá vindo aqui e traduzindo o Google, né, mano? Depois eu vou tá traduzindo, mas enfim. É só ficar esperto no canal que eu vou tá avisando pra vocês assim que chegar. Lembrando, só vai ficar a venda aqui uma hora, entendeu, mano? Só vai ficar uma hora a venda. Então, recomendo muito você escorrer aí pra tá comprando. Tá aqui, ó, limitado. É só uma hora que vai ficar a venda, véi. E o mapa é esse mapa aqui que você vai ter que entrar, beleza? Você tem... Você pode tá comprando através daí, entendeu? Aqui no mapa. Ou você pode vir aqui no catálogo e você pode tá comprando. Só você botar essas opções que eu tô colocando. No caso, todas as categorias. Atualizado recentemente. O criador coloca Roblox, itens não disponíveis, você coloca em exibir. E tá aqui, ele aparece. Basicamente, só você tá comprando. É bem baratinho, mano. 65 Robux. Se você tiver Robux sobrando, recomendo muito comprar. Porque pode virar limited, mano. Enfim, tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Ih, fui. Caraca, ficou bonito meu avatar, véi.